Olá, a Organização das Nações Unidas pede ao Brasil que ajude financeiramente milhões de palestinos refugiados. É o que revela em entrevista exclusiva ao Diplomacia, Filipe O Grande, comissário-geral da Agência da ONU encarregada de ajudar a Palestina. E você vai ver mais. Dever de casa. Países do Mercosul trocam experiências para garantir educação de qualidade às crianças da primeira infância. Nós, como legisladores, temos oportunidade de fazer uma legislação que ampare, que melhore. Mulheres refugiadas. Um terço dos estrangeiros em situação de risco que fogem para o Brasil é de mulheres. Essas mulheres, elas requerem algum tipo de proteção especial. E nas colunas culturais, a análise do filme israelense A Banda, sobre a convivência de culturas diferentes. E uma viagem no tempo sobre o tango. E ao longo do programa, você confere o ensaio fotográfico de Silvio Schmidt, sobre Colônia no Uruguai. A música que acompanha as fotos é de Aziz Medeiros. Os brasileiros que desejarem viajar a turismo ou a negócio para Singapura não vão precisar mais solicitar visto de entrada. Acordo entre os dois países já aprovado pelo Senado Federal simplifica a vida dos viajantes. A isenção de vistos vale para temporadas de até 30 dias a cada viagem. E no máximo de 180 dias ao longo de um ano. Mulheres de todo o mundo fogem de seus países por causa da violência. No Brasil, elas já representam um terço dos refugiados. Anualmente, o Brasil recebe mais de 100 pedidos de refúgio. 30% deles são feitos por mulheres. Elas também representam cerca de um terço dos 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro. É por causa da guerra e da perseguição que famílias inteiras têm que deixar o país. Do contingente dos refugiados no Brasil, as mulheres representam 35% delas. Principalmente das nacionalidades congolesas, da nacionalidade agora síria também e colombiana. No caso da Síria, o 49% das pessoas que estão saindo de lá são mulheres. E temos muitas, muitas crianças que também estão tendo que sair. Isso está mostrando que são famílias inteiras que têm que deixar o país. E o que você deixou na costa do mar que você sente falta? Minha família, além da minha mãe e meu pai. A minha irmã, meus tios, minhas tias. São o que eu mais sinto falta. Essas mulheres, elas requerem algum tipo de proteção especial. Pois muitas vezes elas vêm sozinhas ou sem os seus maridos e vêm com crianças. São exatamente as mesmas razões, as mesmas causas que têm um nome para sair. É simplesmente para tentar sobreviver. Bom, o que aconteceu é que no Tolima, nós, no barrio La Pola, a nós nos sacaram de água, chegaram todos os tipos armados. Digo, senhora, o que prefere você, seus filhos ou você, ou seus animais? Então eu lhe disse que não, que não, que eu... Com ganado, estávamos em uma finca, quando de pronto chegaram as autodefensas, nos amenazaram, a minha esposa e os meus filhos. Nos tocou sair imediatamente, nos dieron 24 horas para sair. A violência sexual também é um dos motivos para os pedidos de refúgio. E um dos casos mais eloquentes, mais claros, é o caso da República Democrática do Congo. Leste da República Democrática do Congo, que a gente chama da faixa de Ubir, Abuká, Bugoma, é um lugar onde está um conflito muito complicado e que muitos dos grupos armados usam muitas vezes a violência de gênero como ferramenta de guerra. E muitas mulheres têm que sair de lá por causa das agressores e da violência de gênero. As mulheres enfrentam diversas dificuldades quando chegam ao país, como a pouca familiaridade com a língua, a burocracia para a obtenção de documentos e a falta de oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes também estão expostas a diversos tipos de violência. Eu sabia que tudo estava difícil, porque eles revisaram por o caminho, eles roubaram o seu dinheiro, então tudo estava difícil. Eu fazia o curso de português no Sesc. E foi uma quarta-feira, viemos fazer o curso, e quando chegamos na minha casa, foi... tudo tinha sido roubado. Quando uma mulher desplaçada chega a uma cidade, tem três opções. A prostituição, a mendicidade ou morrer-se de hambre. O que você queria? Foi muito, muito difícil. A gente não entendia nada. Primeiros seis meses, eu lembro, só chorava. Chorava, chorava, chorava. Várias entidades no Brasil oferecem assistência social às migrantes. Esse canal é fundamental para que as refugiadas denunciem violências sofridas, superem dificuldades de adaptação e qualifiquem-se para começar uma nova trajetória no país. Graças a Deus que eles também assistiram a essas capacitações e deram conta de muitas coisas. Ahorita, há como uma superação a nível personal. Qual era o seu sonho quando você vivia no Iraque? Seu sonho de adolescente? Meu sonho? Ser uma médica, entendeu? Depois não deu, depois eu queria ser uma jornalista que eu adoro. Mas, infelizmente, não deu. É crucial ouvir um pouco dessas mulheres, ouvir um pouco da história delas e também contar um pouco para elas que esse é um país onde elas podem se sentir seguras. Meu sonho hoje, um dia, é crescer do meu trabalho. O que eu estou fazendo? Eu quero crescer. Crescer e vou para longe. Certamente, a situação de vulnerabilidade das mulheres é maior, porque elas, muitas vezes, carregam um duplo papel. O primeiro é de protegerem a si mesmas, tal qual todos os demais refugiados, mas tem um senso de proteção aos seus filhos e à sua família mais elevado. Daidi veio do Haiti e está grávida de seis meses. Tem mais cinco filhos que ficaram no país. Lá, trabalhava como empregada doméstica, mas não tinha como sustentar a família, então veio para o Brasil com o marido. Diz que sabe fazer qualquer coisa, mas ainda não encontrou por aqui quem lhe ofereça oportunidades. O esposo não pode deixar ela aqui, então, depois, vai ter muitos problemas. Ainda assim, Daidi tem esperanças de conquistar um futuro diferente em terras brasileiras e uma vida nova para o bebê que está chegando. Ela segue o exemplo de outras mulheres que aqui encontraram um lar. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, vai criar uma academia de polícia para o treinamento de agentes dos oito países membros. A Escola de Polícia da CPLP terá sede em Cabo Verde e já conta com o apoio material de Angola. O Brasil também pretende apoiar Cabo Verde na área de segurança. Na ilha de São Vicente, vai ser instalado um núcleo de missão naval do Brasil. Esse núcleo vai ajudar na modernização da guarda costeira caboverdiana. O Brasil também pode vir a doar a Cabo Verde, dois aviões, para o patrulhamento da zona marítima do arquipélago. E no Brasil, em Natal, escritores dos oito países da lusofonia se reuniram para analisar os avanços da integração no campo da literatura portuguesa. A reportagem é da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. Uma celebração da língua portuguesa. O Festival Literário de Natal reúne jornalistas e escritores para discutir, entre outros temas, a relação da literatura com o humor, a gastronomia e a música. De debate com romancistas, poetas, contistas, cronistas, né, da literatura portuguesa. Envolvendo aí oito países, né, do Timor-Leste ao Cabo Verde, a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, por exemplo, né, com os autores locais e também os autores nacionais. O festival tem o apoio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, a UCLA, representada por doze autores de Portugal e de cinco países africanos. Há preocupação da nossa parte de trazer escritores prestigiados. Os temas que vão tratar são temas que têm a ver com o prazer da vida, o humor, a gastronomia e o erotismo. E isso também possibilita, nestes domínios, uma contribuição grande de intercâmbio com os escritores brasileiros. A expectativa é que essa parceria fortaleça o elemento que aproxima os sete países aqui representados, a língua portuguesa. Os debates são acompanhados com atenção por estudantes da Rede Municipal de Ensino. O contato com os autores locais e de outros países serve de estímulo ao hábito da leitura e é também motivo de orgulho. Afinal, é bom saber que nossa língua é falada por milhões nos quatro cantos do planeta. É toda a vida que um aluno pode ter uma chance de ver uma palestra dessa e ver um escritor de fora, ainda por cima, vários, internacionais. É uma coisa maravilhosa. Ainda por cima vai me ajudar, porque eu sou escritor também e preciso de exemplos como esse. Estamos aprendendo muito com escritores, já temos muita experiência de vida, literatura e principalmente com a alimentação, porque a gente aprende a misturar, a comparar. A seguir, países do Mercosul trocam experiências para aprimorar a educação das crianças de zero a seis anos. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.